Um carro de som foi usado pelos manifestantes para chamar a atenção do prefeito de Belém. Os guardadores e lavadores de carros da capital paraense pedem para que Zenaldo Coutinho interfira nas decisões tomadas pelos representantes da Amub, antiga Cetebel, em relação ao projeto Zona Azul, que prevê a cobrança de estacionamento em várias ruas da cidade. A Amub contratou uma empresa terceirizada para excluir a gente dos estacionamentos, coisa que isso não deve ser feita. A rua é pública, colaboradores de carro, como muitos patrões, colaboram com a gente no que dá e vier. Ficamos chateados porque estamos excluídos, não queremos inclusão, queremos socialidade. O prefeito de Belém se reuniu com os guardadores de carro e explicou que ainda não conversou com os representantes da Amub sobre o projeto Zona Azul. Eu não digo nem que sim, nem que não, ainda não conversamos. E qualquer decisão a respeito de faixa azul, Zona Azul, eu vou conversar sim com os flanelinhas. Eu tenho que conversar com todas as pessoas envolvidas, os cidadãos, as empresas e os flanelinhas. Mas nós vamos continuar o processo de ordenamento da cidade, dialogando com todas as pessoas envolvidas. Por que não faz contrato com a gente, com a nossa associação? É isso que a gente toma, o nosso projeto é esse, o nosso movimento hoje é esse. É contra a Anub, é contra a Zona Azul.